Tô aqui pra gravar mais um vídeo aqui pra vocês Ainda bem galera, o meu vídeo do desenho que eu fiz né Porque eu vi aqui já tem 30 visualizações Bastante pessoa hein Só tem um Eu acho que eu só tenho 3 ou 4 inscritos É Galera, como tiver na partida eu volto Galera, já tá perto aqui pra começar É, 14 segundos né Tá bem perto Só pra ter fé O que eu gosto de ficar aqui é Aqui mesmo Só ficar na tirolesa É porque eu não tenho uma arma né Pra ficar aqui Então Fica na tirolesa né Muito bem Galera Galera, ainda chamou-se Porque eu acabei de desistar Não Não, que insta É tão caro ali Tô um caro ali Tô um caro ali Também Tô e mais Valeu Mão Poca calculando Merda Matei um Quase Matei um amigo dele E eu tava quase matando ele Merda Galera, como eu vou estar na outra partida Eu volto Já voltei, galera Eu tô falando Eu tô falando aqui já Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Galera, eu vou ficar calado aqui, que é essa partida que eu vou ter que ganhar, porque ele não é possível. Galera, eu vou ficar calado. Galera, eu vou ficar calado. Galera, se alguém assistir aqui, escreve aí nos comentários que eu tô pensando em trocar o meu, no celular, num computador qualquer, e uma câmera. Tô com dois celulares. Bom, eu tava estragado, porque vou acertar ainda. Aí, se queda. Tchau. 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 Por que ela é drop? Abriu o avião Chegou ali para cima Que susto Cagado Cagado Estou em abril Estou em abril A primeira vez Estou em abril Estou em abril A mulher Estou em abril Tchau, tchau. 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 Olha o cara correndo na frente. Entrou dentro da casa. Merda, morri. Galera, eu vou jogar a maior partida aqui. Quase matei ele. Tava de escar, velho. Porque eu não troquei. Talvez eu ia te matar do ele, hein. Tem como matar assim? Ou é hack? Morreu. 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 Galera, esse foi o vídeo. Valeu, falou e... Fui.